Música Vou pegar uma cadeirinha aqui pra gente Essa cadeira é bem prática de usar Isso aí Você vai arrumar uma pra mim também? Vou Pode ser aqui? Pode, pode se achar Meu nome é Robinson Inteiro Robinson Weltson posse e lago Mas que origem que é esse nome? Esse segundo O segundo é estoniano Ah, estoniano Estonianos, Weltsons Aham E você nasceu onde? São Paulo? Eu nasci em São Paulo, na Lapa E qual que é a data do seu nascimento? Dia 1º de fevereiro de 1987 Então, Robinson A gente está aqui em Monteiro Lobato Na zona rural E eu sei que você veio da cidade de São Paulo Sim Nós estamos aqui no Espaço Terra Viva É assim que é o nome? Espaço Terra Viva Eu queria saber, como que você veio parar aqui? Desde criança Desde criança sempre tive o sonho Eu sempre imaginei Ter um espaço em conexão com a natureza Onde eu pudesse Viver nesse contato, produzir aqui Não fazer parte mais da sociedade capitalista Pelo menos não tanto assim Pelo menos não com esse objetivo central Do capitalismo E sim usufruir disso para alguma coisa Mas Foi sempre o meu ideal Estar em contato, estar vindo para o campo Para uma casa no interior Em contato com a natureza Então eu tentei algumas vezes Vim para cá, consegui alguns meses Aí na época ainda não estava tão desenvolvido Realmente eu só arrumei serviço muito pesado E ganhava muito pouco Aqui? Aqui O que você fazia em São Paulo? Em São Paulo eu era técnico de brinquedos Já fui técnico em notebook Toda vez que eu aprendia uma profissão Eu já queria aprender uma outra Então eu fui técnico de diversos equipamentos lá Comecei com brinquedos Aí fui muitos anos Foi uns 5 anos com brinquedos Eletrônicos Depois fui para celular, notebook Você gosta de tecnologia? Adoro tecnologia Acompanho, uso todas as inovações que tem no mundo Eu conheço Mesmo estando aqui na roça, você está ligado? Estou totalmente antenado, conectado Conheço muita coisa de Android aí Ah é? De tal que muitas vezes até o usuário comum Da cidade muitas vezes não conhece Não sabe Mas se de pequeno você sabia o que você queria Quando fosse adulto ou não? Olha, eu acho que já tinha indícios Eu acho que com 5 anos eu peguei um acendedor de cozinha E eu fazia essas coisas assim Mais ou menos desse tipo Que eu vou narrar agora E peguei uns cabos de guitarra do meu pai E liguei no para-raio do prédio Vinha um cabo do para-raio lá de cima E vinha assim até quase altura Aí eu subia assim no muro E liguei na intenção de desintegrar um átomo Para fazer a bomba atômica do Einstein Quando eu fiquei sabendo disso assim Então eu já tive a ideia de desintegrar Claro que não passou pela minha cabeça Que eu iria nessa junto né Mas eu já tinha indícios Você queria brincar de cientista né É, já tinha uns indícios assim E como é que foi o clique assim No momento que você falou Puxa vida Eu quero ir para Morar junto à natureza Eu tive um com 19 anos E vim na FED Que era isso que eu queria E de repente aqui Rolou umas dificuldades Eu não tinha suporte na época né Para lidar com todas aquelas Novidades do campo E aí acabei voltando Era mais sonho do que Era mais sonho Eu até queria Mas como eu não sabia as consequências disso Tipo que eu teria os esforços Que eu iria ter que fazer Para tornar isso real Quais foram os esforços Que você se deparou Que não deu? Aqui na época Eu não consegui exercer a minha profissão Hoje aqui eu consigo trabalhar Como técnico Eu consigo atender Alguns clientes aqui da região Que precisam Que tem máquina de lavar Que eu conserto Geladeira A própria elétrica, hidráulica Ah entendi Pequenos consertos E também arrumei esse lugar aqui Que me dá um suporte né Para eu estar executando Esse projeto bacana aqui Que é de estar construindo Alguns espaços na selva Uma área bacana Então vamos contar o que que é aqui né Porque eu não sei se as pessoas Já viram o vídeo do espaço Terra Viva Sim Que aqui é um espaço aberto Para as pessoas que Agora você completa Que buscam né Aqui já tem como argila medicinal Que buscam uma galera pacífica Uma galera animada Que gostem de música Que gostem de natureza Tem a parte holística Naturista né Naturalista Vamos dizer assim né A gente Procura estreitar o contato Nosso contato com a natureza E com as medicinas naturais Com as coisas saudáveis Que fazem bem Alimentos bons Coisas Um dia bom Um dia saudável Com movimento Com vida Com alegria Com felicidade Então a gente procura gerar Nesse espaço Na minha opinião A infraestrutura necessária Para conseguir essa felicidade Para proporcionar As pessoas que vêm aqui Tranquilidade Porque você Parece que já está né Porque você construiu Construiu não Você montou sua tenda ali Aquilo parece uma máquina De lavar roupa Uma que você está usando Como mesa, armário O que que é? Ela é uma mesa armário Acertei Dentro tem um Tem as roupas né É E aí por Em cima eu uso como uma mesinha também Para algumas situações né Tá Você está há quanto tempo aqui? Eu já estou Nesse espaço Eu estou Não, aqui assim Teu vínculo aqui Com esse Bairro do Sousa aqui Ah, desde criança Desde criança Desde Da barriga da minha mãe Já tem foto minha aqui Com meu pai E eu na barriga da minha mãe Mas depois que você decidiu Morar mesmo Você está há quanto tempo aqui? Três anos já na região Ah, bastantinho já né Já tem três anos Mas aí eu vou Aqueles chatos Mas três anos Você ainda está morando em uma barraca? É Eu tive Eu tive outros lugares aqui né O bacana é que aqui você tem amigos Aham É Gente legal então Dá para ficar na casa de um e de outro Na casa de um e de outro E às vezes um precisa de uma mão de obra que eu sei fazer Então eu passo um tempo lá Você fica lá trocando Adianto É E sou adiantado também Acabo né Sendo uma troca legal Aqui tem muita troca É muito bacana assim Uhum Não precisa ser necessariamente intermediada Intermediada pelo dinheiro Também tem dinheiro Tem serviço né Como todo lugar E tem entre amigos conhecidos Trocas entre produtos, serviços né Sim E você tem algum projeto nesse momento de vida? O meu projeto de vida nesse momento né Eu tenho um projeto de abrir aqui uma assistência técnica Que atenda essa região aqui Então você quer abrir um ponto comercial? É Não precisa ser né Eles podem te chamar só é Não Exatamente Seria uma assistência técnica só para o mais intimista Para a galera conhecida já Mas não está acontecendo isso não? Já está acontecendo Então o pessoal já me chama né Quem é meu amigo Ô Robinho Você pode falar seu número aqui Que um monte de gente do Monteiro Lobato vai ver Olha legal É 11 945 845 630 Aham Ele está 11 e já faz mais de 3 anos e eu ainda não peguei um chip Você ainda não mudou o 12 Da região Tá mas então fala o que que você faz Para as pessoas poderem cortar o serviço Elétrica, hidráulica Alguns acabamentos em alvenaria Se precisar um cano dentro de parede Estourou Com certo encanamento Torneira privada Mas celular, notebook também? O celular, notebook também É Se eu divulgo assim para muita gente Como é que eu vou fazer tudo isso né Ao mesmo tempo É isso que eu estou pensando Por isso que eu estou assim Eu tenho um foco maior Até quebra um galho aqui e outro ali Se começa a aparecer muito serviço Eu sozinho não dou conta É e também você está aqui né No Terra Viva Eu vi que você está É Cuidando do pau a pique Você que fez a instalação da água aqui né A captação de água Como é que você... E aí? É Mas é aí que eu... Então esse plano eu gostaria Por isso que eu estou falando Eu não queria tanto fazer serviços de assistência técnica Então eu vou cortar a divulgação Não, mas manda ver Pode sim porque é bom Vamos ver Tá bom Então tá De repente você monta uma equipe aí né Também é Ou ensina alguém a fazer o que você está fazendo aqui né É Eu busco parceria também para fazer essas coisas Legal Só que eu queria mesmo pegar firme com assistência técnica dentro de um ano ou dois Mas porque você acha que tendo assistência técnica que você vai ganhar uma grana que você vai poder fazer alguma coisa é isso? Ah ganho Ganho uma grana e quero ter um pedacinho de terra uma hora está construindo o que é meu né Então por que é importante construir o que é seu? Aqui por exemplo a Soraia ela permite que você construa e fique aí não permite? É Eu acho que sim Eu não sei Você acha? Mas ela falou Eu escutei da boca dela Eu estou esses três anos Sim, sim Eu estou esses três anos sozinho Eu não tenho um apoio Eu até tenho apoio da minha família se eu precisar Mas eu gosto de Se sentir autossuficiente Autossuficiente na minha vida Então há três anos eu faço isso por mim É o que me dá prazer Eu gosto de estar fazendo essas coisas por mim E eu já tive algumas experiências na vida que a gente também não sabe assim ao certo né Eu quero um dia envelhecer com segurança também né Eu penso nisso Eu não tenho aposentadoria O que é segurança? Tem um canto onde eu possa plantar e colher Porque se eu tiver uma casinha e um pedaço de terra ali eu posso plantar e colher Essa é a segurança Tranquilo e acordar todo dia cedo que nem eu acordo aqui No silêncio ouvindo passarinho Vendo aquela neblina maravilhosa da manhã começando a ganhar luz as cores do dia Num astral maravilhoso Com tempo de acordar Com tempo de ir fazendo os processos As coisas é maravilhoso Legal, bom então você já respondeu a pergunta Que o projeto agora é Ter uma grana pra comprar o seu terreno né E depois ter a segurança de morar nesse terreno né O projeto de imediato é aqui no sítio Eu quero pelo menos estar colaborando um ou dois anos aqui Só pra fazer o sítio ganhar um pouco mais de espaços legais Pra serem utilizados Pra camping, camping selvagem A galera que busca esse contato com a natureza Tem infraestruturas mais bacanas né Vocês querem construir os chalés aqui né Construir chalés Uma vez que a gente fizer alguma coisa legal aqui uns quatro chalés e tal Aí você já acha que pode cair fora? Eu acho que eu já posso não cair fora imediatamente Mas tipo assim, já começar a ir caminhando pro meu sonho Mas eu quero produzir nesse sítio aqui primeiro A minha intenção é fazer aqui ser um espaço muito utilizado Que seja bem frequentado Que as pessoas venham, se sintam bem Tenham uma estrutura adequada, segura Fazer trilha, né Inversão na mata Eu acho que você não vai conseguir sair daqui Pode ser E eu também entrego essa possibilidade É Se tiver que ficar Nossa que maravilha Eu to reclamando não Eu te sinto muito integrado aqui cara Eu gosto daqui Eu tenho um carinho muito especial por esse espaço aqui Pois é Dentro do bairro do Souzas Eu sinto assim uma ligação forte com esse espaço mesmo assim Não sei, pode ser que até amanhã Dependendo do como a gente vai montando né Quem sabe né A gente não fica uma aldeiazinha aqui Uma vilazinha comigo sendo um morador aqui De repente tendo outro morador ali É Pode ser Eu acredito que É, você ta aberto pra tudo né Estou aberto Legal Isso é legal também de uma vida com essa autonomia Porque você se permite ao direito que você quiser né Você já não tem mais um destino mais ou menos obrigado né Que nem você é médico Acabou Você nunca mais pode ser outra coisa Se não dá muito trabalho né Você deixar de ser médico pra virar engenheiro civil Tem gente que faz Não dá tanto né Você investe muito pra se tornar uma coisa Você vai virar só aquilo Eu por exemplo eu posso ser médico a hora que eu quiser Não tô brincando né Vou ter que fazer uma Mas eu posso fazer muitas coisas Eu posso ser músico hoje se eu quiser Que eu toco violão E eu posso ser Construtor ali de palpique Construtor Posso ser técnico Eu to livre pra exercer o que eu saiba fazer Ou aprender coisas novas Não preciso me dedicar a uma coisa só todo dia É exaustivo né Legal O Robinson Eu vou fazer Eu não sei se é fofoca Mas assim Quando a Soraya né Me falou Que você falou pra ela Quando ficou sabendo que eu vinha Falou E você teria dito assim Ai será que ele vai me entrevistar Eu pensei Você pensou Mas você falou pra ela né Falei Falei O que você queria dizer na entrevista Você já disse ou Ah eu acho que era isso Eu Na verdade assim Eu pensei né Num contexto Eu mais ou menos imaginei O que seria o propósito da reportagem né E eu pensei Eu achei assim Poxa realmente Eu faço um trabalho importante aqui Eu acho importante Eu acho que é válido né É um trabalho E o que eu gostaria de falar É a respeito disso mesmo que nós falamos É um pouco a respeito de mim Como é esse trabalho Incentivar as pessoas sabe Eu recomendaria Eu tive um processo pra me desligar da sociedade Que eu também Foi difícil eu me desligar de certos valores De orgulho Do que eu vou parecer pro outro Mas quando essas barreiras foram vencidas Eu hoje não consigo enxergar Uma vida sadia Lá no No meio do caos Assim eu acho que ali Sempre tem É poluição É alimento que você tá comendo É o seu dia que é estressante É uma coisa Tudo tá te matando assim Tá te fazendo mal ali né Na minha opinião Na cidade grande Você tem né O seu lazer é o que? Vai pro boteco Tem um parque tem outro Tem Você pode ir num parque fim de semana Mas muita gente vai pra boteco Come churrascaria Muita proteína Muita toxina na carne Quer dizer Muitos excessos 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 né E não tem excesso que faça bem O excesso faz sempre mal de qualquer coisa E Então acho que Isso eu gostaria de De frisar Que é possível Ter uma vida diferente Mais legal do que na cidade Aqui você tem mais atividades Mais saúde É Amigos Amigos que você conhece Aqui você não consegue pegar uma pessoa que você não conhece Se você chegar e bater na porta de um Oi tudo bem dona Primeira coisa que vai fazer Ou senhor Ou dona Primeira coisa que vai fazer É entra Vem aqui passar um café E você senta e conhece aquela pessoa E depois vocês são amigos A gente é conhecido Todo mundo conhece todo mundo É outro Ritmo de vida Outros valores Outra saúde mental Física Eu Essa é a proposta Eu acho que eu gostaria de passar essa mensagem Que é do que eu sou Né Do porque eu escolhi Né O que que tem pra fazer aqui Que é lindo Que é maravilhoso Que é um trabalho com a natureza Essa perda dos medos Que a sociedade coloca na nossa cabeça É medo de parecer feio É medo de parecer isso É medo de errar É medo de bater É medo de ser assaltado É medo de tudo Né Você só sai de casa Você teve algum medo aqui Quando você chegou? Aí eu tive um pouco de respeito pela natureza Né Um certo medo Até ir conhecendo e sabendo que Os riscos Né Que ela me oferece Medo do que? De cobra? De se perder? De me perder? De cair no meio do mato de bate cabeça Sem ninguém te socorrer? Isso Essas coisas Mas eu já tinha um contato desde criança com a natureza Então Só que pra trabalhar com a natureza Tinha um monte de cuidados que eu não conhecia né Tipo usar uma ferramenta Usar um facão Usar uma foice Você aprendeu tudo aqui Aprendi tudo aqui nesses 3 anos Então eu acho que é muito legal isso Na sua experiência Que você não sabe Aí você quer E você aprende No caminho de Que você tá realizando aquilo que você quer É O aprendizado é É você ir em direção ao que você quer Aí as coisas parecem que vão surgindo E você vai aprendendo É É mais ou menos isso? É Porque você me falou da água por exemplo Você nunca tinha feito isso né? Não Eu li Você leu Pergunta pra um Vai lá e faz E foco na solução dos problemas Tipo o meu objetivo é que tenha água lá Sim Então você nunca perder esse foco Né? Sempre tá focado no No objetivo final né? O que que eu preciso? A gente tá precisando de água Agora o que que precisa? Precisamos de um Né? E chegar e iniciar um projeto Já mentalizar e falar Olha vou até o fim até dar certo Que nem o pau a pique também né? Você nunca fez Primeira vez que tá fazendo esse banheiro Primeira vez É essa coragem de nunca ter feito e fazer O novo Claro O que a gente já conheceu Né? E repetir Repetir aquilo Você é aquariano né? Eu sou aquariano É bem isso mesmo Eu quero O novo O velho todo mundo já conhece O que que eu vou fazer? Repetir né? Eu vou já Só no que ninguém nunca fez É lá que eu vou É bem isso mesmo Legal cara Bom é isso aí Falamos tudo? Legal Acho que sim Então tá bom Valeu Vai lá E aí Boa Boa Tchau 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 Tchau